Olá pessoal, bem-vindos ao Nota Teach Just a Help. Obrigado por ter vocês aqui conosco. Ajuda-nos a desenvolver este canal. Dê um like, inscreva-se e faça um comentário abaixo. Sejam bem-vindos, Osvaldo Salvador, Nota Teach Just a Help. Eu gosto de lembrar aqui, eu não sou professor de inglês, eu estudo inglês por conta própria e tive essa ideia de criar este canal para poder compartilhar tudo o que eu vivo num aprendizado de inglês. Se é a primeira vez, agradecemos que faça a sua inscrição, faça um comentário, críticas, só assim nós vamos crescer. Quando falamos sobre retenção, podemos linkar esta palavra com outra, para manter o absorver a substância ou algo. A retenção é muito importante para aprendermos uma língua. Já ouvimos dizer sobre a repetição e a chave da retenção. O processo de retenção é feito por meio do nosso cérebro. E como nós sabemos, o nosso cérebro é uma das máquinas, sinal a mais poderosa em termos de memória. Porém, o nosso cérebro não retém as informações de forma automática. Para que a gente memorize, retenha tudo aquilo que nós vamos aprender, é necessário criarmos alguns hábitos e alguns passos. Então, é isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Só vamos conseguir conversar em inglês se a gente tiver os elementos da língua, as frases, os vocabulários no nosso cérebro. E isso é necessário que a gente pratique, é necessário que a gente crie certos hábitos para que a gente tenha retenção e dessa retenção tenhamos uma boa memória. Então, este é o ponto que nós vamos tratar aqui neste vídeo. como reter informações da língua. Ok? Então, primeiro passo. Tenha um plano de aula razoável. Significa que tem que ser algo que você possa cumprir. Uma dica, por exemplo. O teu plano de aula pode ser o seguinte. Segunda, quarta e sexta, o mesmo elemento. Um vídeo, um diálogo. Você vai repetir este diálogo durante a semana. Ok? Segunda, quarta e sexta, este diálogo. Terça e quinta, o outro elemento também. No teu plano de aula pode ter três conteúdos diferentes. Isso para quê? Para não sobrecarregar. E isso vai evitar que você consuma muito. O mais importante é que você retenha estes mesmos conteúdos. Vamos para o segundo ponto. Repetir os mesmos conteúdos. A aula de segunda-feira vai repetir duas vezes. Manhã e tarde. Na quarta-feira, manhã e tarde, o mesmo conteúdo. Na sexta-feira, o mesmo conteúdo. Esta é uma das formas que você tem para poder reter todas as informações. Quanto mais retermos, mais aprendemos. Não adianta querer consumir tudo aquilo que você vê na internet. Ok? Mais qualidade, menos quantidade. O terceiro, shadowing ou mímica. Vai ler em voz alta acompanhando. Acompanhar o áudio, o vídeo em voz alta. Imitando a voz do locutor em todas as aulas. E o quarto elemento é transcrever um vídeo. Transcrever à mão, de preferência, numa folha de papel. Depois de transcrever na folha de papel, vai isolar as expressões. Que você vai utilizar no dia a dia desse conteúdo. E depois também vai isolar as palavras mais difíceis. Ok? Com esses elementos transcritos, vai construir frases com esses mesmos elementos. Para poder, então, fixar o conteúdo que estás aprendendo. A quinta dica é escutar todos os conteúdos. As vídeos-aulas que você tem. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta. Você vai escutar nos momentos ociosos. Como assim? Momento ocioso é aquele momento em que você, por exemplo, está na academia. Escuta o conteúdo. Essa é uma forma de você reter as informações no teu cérebro. Indo para o trabalho, no trem ou no metrô. Ok? Então, é uma forma de você reter essa informação. Se tiver a lavar o carro. Qualquer tarefa que você não consiga parar. Aquela tarefa, enquanto você está fazendo as coisas em casa. Então, escuta esse material. Então, fazendo uma revisão, o que você tem que fazer para reter informações e poder utilizar? Primeiro é, tenha um plano de aula razoável, não é? De acordo com o seu dia a dia. E segundo, repetir as aulas. O que você tiver de manhã, vai ter que ter também à tarde ou à noite. O terceiro é o shadowing ou mimico. É você imitar conforme a locução. O quarto é, transcrever essas aulas, a mão, separar os frases e os verbos, as expressões idiomáticas e as palavras mais difíceis. A quinta é, escutar nos momentos ociosos, todo o material, todo o conteúdo do seu programa. Ok? Isso você reserva para sábado e domingo. Ok? Faça isso e você vai ter uma mente muito mais robusta e capaz de lembrar-se de todo o conteúdo que você tem aprendido. Não se esqueça de dar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, faça e ajuda a divulgar o nosso canal. See you next time. Tchau. 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 Tchau.